Essa é uma máquina para lavar cachorros, olha, eu nunca vi uma máquina dessa, pelo menos no Brasil, enquanto eu estava lá, eu nunca vi. Aqui está falando, você paga 100 yen, que são 1.000 yen, aqui está, o cachorro se estiver doente, tem algumas coisas assim, se estiver com vacina, se estiver um beijo, se estiver muito velho, não pode colocar na máquina, né? Aqui, tem um lixo para você jogar os pegos nele, são as escovas, que já deixam disponibilizadas para você poder usar, e aqui é a máquina mesmo, o botão de parado de emergência, que é escrito até em português, parado de emergência, e aqui tem um display, onde você vai colocar o que você quer fazer com o controle, não dá para ver direito, mas, olha, vou selecionar, selecionar a programação, aqui é a máquina, você coloca o cachorro, um cheirinho de cachorro molhado aqui dentro, e eu particularmente não aconselho, porque eu já dei um banho na minha cachorra aqui, e ela não se sentiu à vontade, ela ficou com o primeiro, do lado está escrito hidromassagem, cabine, cachorros, Essa aqui é a máquina, então, tem um lugar para você poder ser com o cachorro, e até disponibiliza, não tem informações de uma pessoa, para que você venha, mostra que, realmente, é todo o processo, para você parar, está ali dentro, no japonês, Enxugar, secador, secador, aqui é a parte onde você seca o cachorro, algumas cadeiras para você esperar, uma escadinha para você subir, você vai precisar, olha, aqui está mostrando o processo, como eu disse, a minha cachorra, quando eu lavei aqui, ela ficou com muito medo lá dentro, Então, eu não aconselho muito a usar essa máquina, ela veio só uma vez, ela, dei banho nela uma vez aqui, mas, não gostei muito. Olha lá, vamos ver agora, olha lá, parece que tem espanhol, é fácil, para brasileiros não. Olha lá, olha lá. Deixa eu mudar, olha aí, para ela, olha lá, Como se fosse uma lava dora de louça, eu sempre o cachorro, entre um tamanho gigante. Más, realmente, porque ele quando ficou agitado, ficou com medo, também talvez saímco, Mas é interessante, para vocês conhecerem, Máquina de Lavar Cachorras, o Ash-Machik-Keng. Eu não sei ler tudo perfeito aqui, mas basicamente é isso aí. Vou deixar aqui mostrar o processo. E gravatinha, foi aquele corre-corre de sensação. Viveria o meu cancinho, chegaria de mansinho. E seria o novo astro da televisão. Ele é um colosso, eu não abuso. E esse nome eu já virei fã. Ele é um colosso, que vem me acordar de banhar. Bom, essa aqui foi a máquina, então, de me lavar cachorras. O processo mais demorado demora em torno de 33 minutos. Tem vários tipos de processo de lavagem. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo aí. Se inscreva no nosso canal. Siga a gente nas redes sociais. Valeu, galera!